Nesse vídeo, eu quero conversar com você novamente sobre um trecho aqui do livro O Poder do Subconsciente. Esse trecho é tão transformador, é tão importante, é tão... Eu lembro quando eu li ele a primeira vez, primeiro eu falei assim, não, isso não faz sentido. Mas usando a repetição, ou seja, quando eu continuei usando, lendo isso, houve realmente uma expansão de consciência e eu falei, nossa, eu realmente entendi como as coisas acontecem. Esse trecho que eu vou compartilhar aqui com você, mostra como realmente tudo, tudo depende do que está na sua mente. A quantidade de dinheiro que você tem, a sua saúde, o seu peso, enfim, tudo depende de como é o conteúdo da sua mente. Esse trecho de hoje está aqui na página 141, é um trecho pequeno, vou ler aqui para a gente conversar sobre, ok? Mas assim, olha, a mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Olha agora o ponto é esse aqui, olha. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Gente, se vocês entenderem o que foi dito aqui e aceitar isso, isso é muito transformador. Por quê? Olha esse trecho aqui, olha. Esse processo continuará, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, se cai o valor do dólar e tal. Nesse período que eu estou gravando aqui esse vídeo, está um período que a bolsa caiu, que para quem investe em criptomoedas, em bitcoins, o bitcoin caiu, tem muita gente desesperada, tem muita gente que está, nossa, meu Deus, o que vai acontecer? Se você tem a mentalidade de riqueza, se você tem na sua mente que eu sempre vou ter riqueza, é o que falou aqui, olha, qualquer que seja a forma que ela tome. Então, o que quer dizer isso? Pode acontecer, pode acontecer, vamos imaginar, você tem, você investe em criptomoedas e a criptomoeda cai. Você tem a mentalidade de riqueza. A sua mentalidade, talvez não seja uma mentalidade tão forte para impedir que a criptomoeda caia. Mas o que pode acontecer? Pode ser que antes de cair, você tenha algum insight para vender. Ou pode ser que caia e você perca. Mas se você tem na sua mente a mentalidade de riqueza, você vai descobrir uma outra forma para recuperar aquilo, para fazer talvez até mais do que aquilo. Isso é uma coisa que eu posso te dizer que, primeiro, eu aprendi aqui na teoria, mas que hoje, assim, sou muito grato por isso, eu realmente consigo vivenciar isso na prática. Já aconteceu, mesmo depois de toda a expansão de consciência que eu tive, já aconteceu de ter situações, pô, nossa, aconteceu isso aqui, teve uma perda considerável aqui. Vamos manter a calma, a mentalidade de riqueza. Minha mente vai mostrar uma forma de recuperar isso daqui. E a recuperação acontece muito rápida e, muitas vezes, N vezes maior do que foi a perda. Esse trecho é extremamente importante para você entender que a riqueza está na mente. Um outro exemplo que eu cito com relação a isso, para quem vivenciou na época aqui do Brasil, para quem mora no Brasil, na época lá do Collor, que aconteceu, muita gente tinha um dinheiro, de repente congelou, ninguém acabou, ninguém tinha mais. Quantas pessoas, pô, tiraram a vida depois que aconteceu aquilo? Se você tem uma mentalidade de riqueza, quer dizer que se você tivesse o dinheiro lá, o seu dinheiro não ia sumir? Não, pode ser que isso iria acontecer. Você somente acharia uma forma de que tudo acontecesse de reverter a situação. E aí, até por isso, é uma outra coisa também que tem tudo a ver com isso aqui, é o fato de você não, vamos dizer assim, não se apegar aos meios. Não se apegar aos meios, mas sim ao resultado final. O que é o resultado final? Um exemplo, o resultado final é, eu tenho 5 milhões de dólares ou de reais na conta. Vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho, essa é a minha realidade. Ou eu tenho 1 milhão, ou eu tenho 100 mil, ou eu tenho 10 mil. Vamos colocar dentro mais de uma realidade da maioria aqui. Esse é o fim que você quer. O meio não importa. Talvez você está insistindo em um meio ali, que não é esse meio. Pode ser que vá acontecer de uma outra forma. Eu te falo porque eu tive uma experiência prática disso há pouco tempo. Imaginava, queria um resultado, imaginava que esse resultado viria dessa forma, e não foi como imaginava. O resultado veio, mas de uma outra forma. Então, esteja aberto para que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que você está imaginando. Ok? E se você quer construir essa mentalidade de prosperidade, de riqueza, de uma forma simples, rápida, praticamente automática, conheça a reprogramação de Strava e sua prosperidade. Tem um link aqui abaixo para você conhecer. Ela vai te ajudar a você, simplesmente, ouvindo áudios de reprogramação subliminar, ter uma transformação completa e conseguir colocar isso na sua mente de forma rápida, prática, sem esforço. Clica aqui para conhecer e, se fizer sentido, adquira. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.